Você já ouviu falar da Márcia Goldschmidt? Vamos conversar? Namaste, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem obrigado por perguntar. Não é segredo pra ninguém que eu trabalhei muitos anos na televisão. Fui produtor de um monte de programas de televisão. E tive a sorte de ser produtor e diretor da Márcia Goldschmidt. Ó, já tá tão claro que eu acho, né? Eu não acabei de falar que eu tive a sorte? Então, por que eu tô falando sobre a Márcia? Porque algumas pessoas sempre me perguntam sobre os bastidores da televisão. Aí eu fiquei aqui pensando com os meus botão. Vou falar sobre esses apresentadores que eu conheci. Posso até falar sobre alguns artistas, mas vamos falar sobre a Márcia. Você sabe que tem muita gente que tem uma admiração absurda por ela. Porque a Márcia tinha aquela coisa assim, mexeu com você, mexeu comigo. Acho que ela ficou famosíssima com isso. Aliás, a Márcia ficou famosa com tudo que ela fez na televisão brasileira. Quando passou pela SBT, passou pela Gazeta, passou pela Band. Eu trabalhei com a Márcia na Band. E eu vou te dizer uma coisa. Como eu gosto dessa mulher. Você não tem ideia como eu gosto dela. A Márcia me ensinou a ser o melhor profissional. A Márcia me ensinou a ter paixão por aquilo que eu faço. Ela deixava muito claro. Não importa se você vai trabalhar vendendo pipoca. Você tem que ter certeza que a sua pipoca vai ser a melhor pipoca do mundo. Mesmo que não seja. Você tem que colocar o esforço para que ela seja mais saborosa. Para que ela tenha um melhor cheiro. Para que tenha a sua atenção. E isso ela praticava dia a dia. E eu trago isso na minha vida por causa da Márcia. Não estou dizendo que outras pessoas também não me ensinaram a mesma coisa. Mas a Márcia era muito latente a esse tipo de característica. Então eu me lembro que quando eu fui trabalhar na Band. Eu fui trabalhar naquele programa Hora da Verdade. E um monte de gente me falava. É Merson. Esse é um programa de baixaria. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com você. Você já fez cada programa tão chique. Mas eu gostava daquela coisa de fazer um desafio novo. A cada temporada. Quando eu digo temporada. Eu estou falando da temporada da minha vida. Porque eu precisava me reciclar. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com a Márcia. E eu vou te dizer uma coisa. Que você precisa de tempo. Para ganhar a confiança da Márcia. Então eu me lembro que no começo. Logo que eu cheguei. Foi uma coisa assim. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Sabe? Super seco. Mas eu sei que eu não estou dizendo mal educado. Não sei com aquela coisa assim. Oi, tudo bem. Estamos trabalhando juntos. Sabe? Sem muita confiança. E com o passar do tempo. Eu vi que ela passava a observar. Cada pessoa que estava lá na produção dela. Dava toques. Era meio que mentora. Sabe? A Márcia cuida do que ela faz. Era o programa dela. Ela tinha um cuidado absurdo. Vou te contar uma característica dela. A Márcia era a primeira pessoa a chegar na produção. E a última a sair. Aliás, era uma coisa extremamente irritante. Porque você quer ter vida pessoal, né? Então imagina. Se você trabalha das nove até as cinco. Televisão não é assim que funciona. Você quer entrar às nove e quer sair às cinco. E não tem coisa pior que você ver o seu chefe. No caso não era a minha chefe, né? Mas enfim. Era a dona do programa. Antes de mim. E saiu sempre depois. Parecia que eu era o incompetente. Mas não era por aí. Até que com o passar do tempo. E eu fui ganhando cada vez mais a confiança da Márcia. Porque ela via que eu me esforçava. Ela tinha aquela coisa assim. Sempre dá pra ser melhor. Não era aquela coisa assim que estava sempre contente com o resultado final. Ela vibrava. Ela brindava. Ela comemorava. Mas ela sempre vinha com aquela coisa. Eu errei aqui. Ou você errou aqui. Mas não era apontando o dedo. Tipo, ser incompetente. Não. Muito pelo contrário. Presta atenção. Faltou esse fato. Faltou esse detalhe. Da próxima vez a gente pode melhorar. E eu adorava isso nela. Como eu aprendi com essa mulher. Por isso que eu tenho tanta saudade dela. E eu tenho uma gratidão absurda pela Márcia. Porque além de me transformar num melhor profissional. A gente ficou amigo. É uma pena que hoje a gente não tenha mais essa amizade. Porque cada um foi pra um canto. Então a gente perdeu o contato completamente. Mas a Márcia foi a pessoa que acreditou em todos os meus sonhos. Foi a pessoa que me promoveu pra diretor do Hora da Verdade. E eu adorava aquele programa. Muita gente que falava assim. Ah, mas isso tudo é armado. Porque isso é impossível. Não é. As pessoas tinham que assinar um compromisso. De que elas estavam falando a verdade. Não era uma coisa assim. Ah, faz isso aqui. Porque como que funcionava? Os casos eram tão esdrúxulos. Que a gente tinha uma linha direta. Um telefone que sempre aparecia durante a programação da Band. Dizendo o seguinte. Se você tem um caso pra contar. Ligue pra esse telefone. E as pessoas ligavam. E olha, cada caso. A gente recebia milhares de casos naquele programa. E aí, quando a gente recebia os casos. A gente acabava checando. Ah, o que que vale a pena aqui? O que que é engraçado? O que que não é engraçado? O que que pode ser solucionado? O que que pode dar em BOP? Vamos atrás dessa história. E distribuía isso entre os produtores. E aí, muita coisa caía. Porque a gente via. Ah, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não é realidade. A pessoa tá aumentando. E aí, fazia toda uma triagem. E pegava só os melhores casos. E aí, a gente trazia. E a gente tentava checar. Via se a história era verdadeira. Conversava com vizinhos. Conversava com o Daule. Com todo mundo. E aí, se a pessoa estivesse mentindo. Isso era a responsabilidade dela. Agora, por que que alguém vai mentir. E vai se expor àquele ponto na televisão brasileira? Se essa pessoa for muito tonta. E mesmo assim, a gente deixava claro. Mas peraí. Se você estiver mentindo. Se a gente descobrir que isso é uma mentira. Você vai ser processado. Então era tudo feito de uma forma muito séria. Então não tem nada disso de ser armação não. Porque não era. Agora, tirando esse fato. Eu me divertia muito nesse programa. Porque as coisas mais absurdas aconteciam. E a Marcia era muito clara. Não pode ter pancada. Não pode ter gente levantando a mão pro outro. Pode ter briga. Tipo discussão. Boca a boca. Mas mais que isso, não pode. E ela era muito correta em relação a isso. A Marcia era uma pessoa que recebia toda a plateia. Com maior calma. Com maior cuidado. Então eu aprendi muito com ela. E como eu disse. Ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de dirigir um programa. Foi ela que brigou na direção da Band. Pra que eu fosse um dos diretores. Então como é que eu não vou amar essa mulher? E depois. Quando a gente parou de fazer o programa Hora da Verdade. A gente teve a possibilidade de fazer o programa Jogo da Vida. Nesse programa eu não dirigia mais. Não era nada. E que aliás foi um alento. Porque eu não queria mais dirigir programa. Não queria mais produzir programa. Mas a Marcia tem essa coisa. Você tem que produzir. Olha onde nós estamos chegando. Na casa da Fazenda. Esse lugar lindo. Agora hoje. Vocês não sabem o que nós vamos afrontar. Um cantor conhecido de vocês. Muito querido. Vai se casar. Só que nós preparamos uma situação totalmente diferente. A noiva nesse momento. Ela está lá com o Emerson. Pensando que vai participar de um desfile. Na verdade ela foi enganada para a nossa produção. Pensando que vai estar participando de um evento beneficente. Vestindo um vestido de noiva maravilhoso. E destilando. E essa renda vai ser toda doada para uma instituição de caridade. E o que ela fez? Ela me colocou como o repórter do programa dela. Porque ela sabia desse meu sonho. Então mais uma vez. Foi a Marcia que bateu o pé. Que brigou por mim na Band. E que me deu uma nova oportunidade. Sempre lutando pelos meus sonhos. Então isso é outra coisa que eu gosto muito dela. E que eu aprendi com a Marcia. Que a gente, além de lutar por si próprio. A gente tem que acreditar nas pessoas que estão do nosso lado. Nas pessoas que nos fazem bem. E a gente tem que lutar também pelos seus ideais. E eu me lembro o dia que ela me chamou na sala dela e falou assim. Olha, a gente vai fazer esse novo programa. E você vai ser meu repórter. Eu fiquei tão sem reação. Eu não consegui falar nada. Eu acho que eu não falei nem obrigado. Eu acho que eu fiquei tão passado. Porque eu nunca vi uma pessoa lutando tanto por mim. Claro que com o passar do tempo a gente foi ficando cada vez mais unido. Cada vez mais amigo. E tinha uma cobrança tão grande. Ela queria sempre o meu melhor. Olha, era difícil. Porque com a Marcia é complicado. Você não pode ser o seu melhor. Você tem que ser o melhor do seu melhor. Medíocre com ela não funciona. E ela provoca essa borbulha dentro de você. Ela provoca essa sua vontade de ser o melhor. De dar o melhor. De buscar pelo seu melhor. Então eu tenho um agradecimento muito grande por ela. Infelizmente a gente perdeu esse contato. Mas a Marcia é uma pessoa que vai ficar sempre marcada na minha história. Vai ficar sempre marcada no meu coração. É uma pessoa que eu torço demais. É uma pessoa que eu quero só o melhor. É uma pessoa que eu amo com todas as minhas forças. Porque eu sinto muito, de verdade, que a gente não tenha mais esse contato. Mas independente de ter contato ou não. O carinho, a admiração, a gratidão que eu tenho por ela. Assim, não tem explicação. Não dá pra fazer uma análise correta em relação a isso. Eu não consigo quantificar o quanto eu sou agradecido pela vida ter colocado a Marcia na minha vida. Mexeu com você. Mexeu comigo. Ó, não venha pensar que a gente não brigava, porque a gente quebrava cada pau. Mas isso só faz quem é amigo de verdade. Só faz quem gosta do outro de verdade, né? Então é isso. Eu acho que eu vou fazer mais vídeos falando sobre alguns apresentadores que eu conheci artistas. Já falei isso no começo do vídeo, não falei? É, tô ficando muito doido. É isso. Gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Faz parte, eu entendo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação, porque assim você fica sabendo de novos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Dá bastante vídeo. Tchau. Tchau.